E para mais detalhes, eu converso com Marci Clê Silva, que é idealizador do projeto Maná de Ipatinga, e vai explicar como surgiu a ideia de levar alimentos e uma palavra de conforto a quem precisa. Então, esse projeto já existia na igreja. Assim como toda igreja, ela tem que ter uma ação social com o ministério dela, porque a ação social é a que cuida dos membros na área de alimentação, na área da necessidade. Não só da palavra de Deus, como a igreja tem que ter essa ação social. Essa ação social, ela já existia na igreja, com outras pessoas, com outras lideranças. E como a gente entrou agora, tem três anos que a gente está na direção, a gente criou esse projeto Maná. Já tinha esse nome, esse nome foi ideia de um pastor. Então, a gente só aprimorou ele, incrementou mais coisas nele e aumentamos a equipe. A equipe do Maná hoje, elas são mais de 15 pessoas que ajudam nesse trabalho da igreja. Então, esse projeto já tinha na igreja, né? A gente só aprimorou ele. Cresceu e hoje, para um engrote do Senhor Jesus, ele está ajudando bastante pessoas. E, em média, quantas famílias são atendidas pelo projeto? O projeto Maná hoje, ele atende, ele assiste a 12 famílias, né? Esse nome varia, porque a gente costuma falar que a gente não doa, a gente empresta os alimentos, porque a gente declara, em nome do Senhor Jesus, que a situação vai mudar. E aquele alimento que hoje ela está recebendo, ela vai doar ele de novo. Então, a gente hoje atende a 12, até 15 pessoas, 15 famílias. Ela varia, porque tem meses que a família precisa, tem meses que a família não precisa. É um acompanhamento, né? Quando a gente pega uma família para cuidar, a gente tenta entender por que levou com a necessidade ali. O que houve, muitas vezes, é uma falta de organização na área financeira da família. A gente entra com esse trabalho também. A gente tem um atendimento também espiritual para a pessoa. Mas aí, essas famílias, a gente ajuda elas com o alimento, com roupa, calçado, material de limpeza, higiene pessoal. Quando a gente tem saldo em caixa, né? Muitas pessoas dão dinheiro. A gente ajuda pagando uma conta de água, conta de luz, em um remédio, fraldas. Então, tudo aquilo que uma família precisa, hoje, o projeto Maná da Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular, está podendo atender, graças ao Senhor Jesus e às doações de pessoas, né? A gente tem um alvo de crescer mais. Igual a gente teve um trabalho na praça, na feira, né? Na feira do Veneza, que acontece todo sábado. Então, aqui, o trabalho incentivou a gente a fazer algo maior. Então, hoje, a gente pode contar com família da igreja, 15 famílias atendidas. Como as pessoas podem ajudar o projeto? E aquilo que pode nos ajudar, a gente tem vários meios. Tem o nosso telefone, eu vou deixar o telefone aqui, que é o 989681926. Tem também a nossa página no Instagram, tem a igreja também, que você quiser estar levando lá a sua doação na igreja. Conhecer o nosso trabalho lá, pessoalmente, ver aonde que a gente fica ali. Fica ali na rua Belém, no 70, no Veneza. É na igreja do Vojéco da Goulart. Ali que é o Ministério da Pastora Márcia Peluzino e do Pastor Fernando Castro. Então, pode nos procurar, pode nos ligar, que a gente vai buscar as doações. E as famílias que necessitam de ajuda, também podem entrar em contato? Com essa pandemia que chegou agora, a situação ficou muito difícil. Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas que trabalhavam autônomo já não têm emprego mais. Então, eles recorrem à igreja. E por nossa igreja, isso é uma igreja muito grande. Tem muitos membros que ali, a gente está no Veneza. Então, muitas pessoas têm nos procurado para pedir as doações. Então, hoje, a maior necessidade que a ação social da igreja, o Projeto Maná, tem, é mesmo com cestas básicas, com alimento. Que a maioria das pessoas que nos procura, que é falta de alimento em casa. Tem também, né, roupa, que eles precisam muito, calçado. E brinquedo também. Muitas famílias têm muita criança. Então, criança quer brinquedo. A gente também pega brinquedo também. Muito bem, esse foi Marci Clê Silva, que falou sobre o Projeto Maná de Ipatinga. Repórter Leide Anne Soares. Repórter Leide Anne Soares.